Bom dia, o Diário de Coimbra está no IP3, sensivelmente ao quilómetro 70, onde no sentido Viseu-Coimbra se encontra uma patrulha da GNR, connosco está Sandro Oliveira, capitão da GNR do Comando de Coimbra. Seu capitão, estamos em plena Operação Páscoa, perguntava-lhe como é que está aqui a correr o trânsito, esta é uma das principais vias de circulação aqui na região, parece-me que está tudo a correr normalmente, mas explique-nos como é que estão os dados até este momento. Bom dia, sim, estamos aqui em uma das principais vias, na circulação do interior para o litoral e vice-versa, o IP3 tem sempre bastante trânsito, não só nesta altura do ano, mas principalmente nesta altura e daí-se também ser uma das vias de eleição para aqui no distrito nos colocarmos as patrulhas de dispositivo de trânsito para fazer essa prevenção e visibilidade nas nossas ações diárias. As nossas ações começaram ontem, vão-se desenrolar durante agora esta época festiva e que acima de tudo o que fazemos, é o que fazemos não só na altura da Pásco, como diariamente, mas especialmente nesta altura porque temos um maior fluxo de trânsito, as pessoas dirigirem-se para as terras de origem para esta época e naturalmente vai haver mais trânsito nestas alturas e nestas principais vias de acesso e daí nós também apostamos e fazemos um reforço nestas vias mesmo para isso, para a prevenção, estarmos atentos aos comportamentos dos condutores que possam pôr em risco a viagem segura que é chegar ao destino e o regresso sem qualquer problema, é esse o nosso último objetivo. Estamos no segundo dia desta ação de Páscoa, que dados os provisórios é que nos pode apresentar neste momento? Os dados são mesmo provisórios porque depois será feito um comunicado com os dados gerais, mas no dia de ontem, felizmente a nível de sinistridade, não tivemos nenhuma dúzia de acidentes, quase todos só de danos materiais, não tivemos vítimas graves a arrestar, o que é sempre bom, que é esse o nosso principal objetivo. Não só aqui, como disse, com o dispositivo de trânsito nas principais vias, mas também com o importante trabalho que o dispositivo territorial faz no centro das vilas, numa ação de exilidade e de prevenção também. Que recomendações é que deixe aos automobilistas? Bem, primeiro de tudo, na parte do carro, que há pessoas que os carros também não saem muitas vezes com ele e quando saem a peças de viagens grandes, ter a certeza que eles estão em condições de segurança, nos órgãos de travagem, direção, que não ponham em causa a viagem e depois terceiros, que descansem antes de fazerem viagens, se for viagens longas que façam paragens regulares, pelo menos duas em duas horas ou sem se sentirem cansados, não lutem contra o sono ao volante, lutem contra o sono parados a beber um café ou fazer qualquer coisa, não façam manobras perigosas só para tentar poupar cinco segundos ou um minuto, mantenham a distância de segurança. Hoje, agora, neste momento está sol, mas há bocado teve a chover e temos estado aqui com dias de chuva, gelo e neve, ou seja, temos que adaptar e ter consciência que temos que adaptar a nossa condução a isso mesmo, a maior distância de segurança, a reduzir a visibilidade, a reduzir a distância do contor da frente. Os contores absteram-se do consumo de bebidas alcoólicas, como é evidente, que sabemos o que é que isso causa na condução e os perigos que isso pode trazer para os elementos da viatura e terceiros, ultrapassagens, manobras perigosas, vamos estar sempre atentos a isso tudo e para garantir que as pessoas todas cumpram e, acima de tudo, que haja segurança nas estradas em todo o território para a situação. A palavra de ordem é isso mesmo, é segurança, chegar ao destino com segurança, é para isso que também estão no terreno, muito obrigada e uma paz ficou feliz.